Hoje no quadro Me Ajuda, Tibé, nós vamos mostrar o vídeo do Guilherme de Juiz de Fora. Ele vai mostrar casas abandonadas que estão causando transtorno para os moradores de uma rua no bairro Borborema. Vamos acompanhar o vídeo, balança aí. Casa abandonada aqui no bairro Borborema, Juiz de Fora. Usa o serviço de usuário de droga, ponto de material de dengue, abandonada aqui faz tempo. Olha a situação que está isso aqui. Queria que vocês denunciassem isso aí para mim, matam para o outro lado. Aqui tem outra, é tudo de um dono só, acho que o homem morreu, ficou para a família, a família não tomou providência. Isso está tudo abandonado aí. Fica no bairro Borborema, Juiz de Fora. Ponto final do bairro. Ai, que nerquia que está ali, hein? Nós entramos em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora, que através da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, informou que a fiscalização da região leste foi acionada e vai verificar a situação do local. O proprietário será notificado e terá um prazo de 15 dias para realizar a limpeza e as demais providências necessárias. Tem que fechar isso aí, tem que lacrar, né? Para não entrar bandido, para não entrar... Os proprietários dessas casinhas aí em Juiz de Fora aí, quanto que mede esse terreno aí? Quer 50 mil em tudo, eu vou aí e eu compro. Se vocês não estão dando conta de mexer nisso aí, eu compro, mano, fechar tudo aí. Contrata um sniper para frente, melhor que um nó entrar para poder pitar a maconha aí e mete um balaço nele, sem dó. Mande o seu vídeo para o nosso WhatsApp, participe do quadro Me Ajuda Tibete, grave os casos que causam transtornos aí na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Você que é do sul de Minas, do norte de Minas, da zona da Mata Mineira, participe do nosso WhatsApp 8403 3011, o prefixo é o 35, tá bom? Bom, 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 bom.